Notícias policiais agora da região nordeste, na cidade de Jequitionha, a Polícia Civil, com o apoio da PM, resgatou 13 irmãs de 19, 21 e 25 anos após denúncias de maus-tratos e cárcere privado. Eu volto a conversar ao vivo com o Miguel Brás, que tem os detalhes desse caso, né Miguel? Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia indicava que os pais não permitiam que as filhas saíssem para fazer curso, receber atendimento médico ou até mesmo procurar emprego. Porque, de acordo com a polícia, os responsáveis alegaram que elas não precisavam desse tipo de coisa. Ainda conforme a polícia, quando as vítimas viram as viaturas policiais, elas se sentiram aliviadas, inclusive a feição do rosto delas mudaram. Ainda conforme a Polícia Civil, o que chama atenção no caso é que todas elas estavam com vacinas atrasadas, já que os genitores se negavam a procurar qualquer tipo de atendimento e ajuda na cidade. Diante da situação, foi instaurado um inquérito policial para apurar os casos de maus-tratos e cárcere privado. E ainda, a favor das vítimas, foram solicitadas medidas protetivas de urgência. As jovens foram retiradas da casa delas e encaminhadas para um abrigo da cidade com o apoio da Prefeitura Municipal. O caso agora estará em investigação. Saulo. Obrigado, Miguel. A gente conversa de novo daqui a pouquinho.